Nossa sociedade, nós não podemos permitir isso em Angola. Uma mensagem que eu queria passar diretamente aos senhores magistrados. Vocês têm o vosso poder, vocês são uma instituição independente do poder executivo, mas por favor, o que nós acabamos de ouvir, um pai que viola uma filha de dois anos, fica duas semanas na cadeia e o procurador ou o juiz diz que tem que ir porque não tem prova. O que é que faltou? O que é que faltou? Eu peço desculpas, mas não podia sair desta sala. Sem dizer que eu vou me empenhar pessoalmente para que isto termine na nossa terra. Obrigada.